É difícil quando o seu esforço é alto, a sua recompensa é baixa Mas o que você vai fazer? Você vai desistir? Quando você desistir Você nunca saberá o qual excelente você poderia ser Eu estou pronto Eu estou pronto para a guerra Sem tempos, sem limites Covardes nunca começam Flacos nunca terminam E fortes nunca desistem Hoje pode ser um dia E aí